Música Qual foi o premiado? Está valendo Não é o premiado não! Quem? Paulinho ou Luísa? Mentira! Sério, mano? Sai o Luísa, rapaz! Mas é seu, Silvio! Mas assim que vocês saíram, ele pegou o nome lá e saiu o seu E aí, rapaziada! Chegamos aqui, tivemos a notícia que o Vandão ganhou! É louco, fio, esquece! Quem pegou o primeiro? Falamba, hoje eu vou jogar na... Mano, eu vou jogar na melhor do que é hoje. Marcha, marcha! Aí, rapaziada! Aí, dá um salve, chefei, olha o tamanho da nave! Cê é louco, véi! E aí, mano? Eu que fiz esse vídeo aqui, pai! Vocês fizeram vídeo? Fizemos, fizemos! Tem como marcar meu número pra mandar? Tem, tem! Tá gravando aí, ó! É? Aí, ó! Tá dando... Ele veio dois seguidos, mano! Aí o outro caiu do outro lado e esse ia cair, mas ele conseguiu pegar pela linha! Não, ele veio só com um pedacinho! Se vira direita, passa a ponta, passa a ponta! Ó lá! Viva lá! É! Tem um premiado aí! Tem um premiado aí! Fechou! Descabe, hein? Fica bem? Acabou de falar! Cadê? 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 Esse aqui caiu lá na avenida lá no... Fica só na linha esse aqui, esse é o que fez! Cadê? 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 Cadê, cadê? 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 vai ter pipa em laranja laranja e preto ainda rapaziada ele ganhou laranja e preto cor da equipe como que vamos tanta linha assim não doido tem não é não é bom é só bem só bem Vixe, não tem saída Mas não tanto assim, doido Não tanto assim Não tanto assim Espera, espera Essa coisa é da hora, hein A gente gosta que tá pegando mal tudo Tá com minha, mano Ou não tá tanto assim O pé Ele vai doidinho, hein Vixe, a gente vai lá longe Ô, primeiro, primeiro, primeiro Vai, vai, vai Desce Desce, desce, desce Vai 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 Vai, ia contra a moto cheia de polícia ali, mano Ah, mano Já era, rapaziada Quer ir na linha? Ou na linha? Ou na linha? Aqui, ó Aqui tem espação, ó Vai, vai Vai, vai Vai mais Vai mais Vai mais É uma coisa Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Esqueci, исqueci... Esqueci, esqueci, esqueci cai, cai E aí E aí E aí Apera, apera, apera Coelho mesmo Coelho mesmo Coelho mesmo Coelho Coelho, moleque Não, tá muito alto mano, sai fora Tá com linha, véi Tá com linha, tá com linha pela linha Veio, agora tá Veio, tanto chepeiro A linha vai passar por aqui, ó Ah, é o preto aqui, ó É o que? Tá, deixa eu tirar Tira e tudo bom É louco, tá, está de olho nesse pipa aí, mó Fala que eu sei que era o meu bem no dedo, cara Pô, é preto e branco Tudo numa rua só, véi Que marcha, rapaziada Pô, o Ninho pegou ali, lotado Tô lembrando que esse último aí Nós pegamos com a culpa, viu? Você mandou eu virar direito, ó Olha aí, cara Esse aqui é o garupa Porra Que pinga outro aí? Asta veio outro aí, esta vem outro aí Asta vem outro aí Opa! 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 Vai, vai, vai! Opa! Vai, vai! Vai, que eu vou no pipa! Opa! 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 Quase, hein, cachorro! Caralho, ele tava na rua de trás e não vi a linha, mano! Ele voltou, ele voltou no coisa! Mas tá bom, tá valendo! Opa! 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 Opa!